A CIDADE NO BRASIL 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 E sari o rang tane la kya u le agarba E sari o rang tane la kya u le agarba Jini jini jai u knowledge de agarba E sari o rang tane la kya u le agarba É o Senhor Seja, seja, veja eu maro, seja Seja, seja, veja eu maro, seja Seja, seja, 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 seja